A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir a implementação em Santa Catarina de duas leis federais. A primeira delas é a Lei 10.639 de 2003, que obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre história e cultura afro-brasileira. Já em 2008, outra lei, a 11.645, tornou obrigatório também o estudo da história e da cultura indígena. Para o professor de História, Flávio Ferreira Luciano, um dos proponentes da audiência, ainda há um enorme déficit no cumprimento dessas leis. Nós continuamos a reproduzir um modelo de educação racista, preconceituosa, discriminatória, baseada no eurocentrismo. Isso reflete em toda a nossa sociedade. Temos uma estrutura social totalmente viciada pelo preconceito, que é um reflexo da falta de compromisso e conscientização quanto aos conhecimentos de nossos direitos reconhecidos e nossa ancestralidade. Professores e representantes dos povos indígenas reconheceram alguns avanços, mas reforçaram que ainda falta muito para que a legislação seja cumprida de fato. Quando analisamos comparativamente, por exemplo, os livros publicados lá em 2008, que foi o ano da mudança da lei, a 2021, podemos constatar que os avanços são significativos, tanto no espaço reservado nos livros didáticos, como no conteúdo desses espaços. Então, tem uns avanços. Porém, ainda há lacunas que precisam ser superadas, como, por exemplo, vou dar só um exemplo, dos indígenas serem considerados um item apenas no material e não incorporados na história. Santa Catarina tem algo muito especial e que a gente só precisa organizar para botar em prática, que são materiais que já são produzidos pelos professores indígenas através da ação Saberes Indígenas na escola, através da Universidade Federal de Santa Catarina, e que é assinado pela Secretaria de Educação, pelo MEC, então esses materiais estão de acesso às escolas indígenas. A abordagem dos professores em sala de aula sobre esse conteúdo foi outro tema discutido na audiência pública. Participantes destacaram a necessidade de que os feitos dos povos negros e indígenas sejam ressaltados, para que as crianças se identifiquem e sintam orgulho de suas origens. Esta abordagem precisa enfatizar os feitos dos homens e das mulheres negras, apesar de todo o sofrimento e desumanização dos homens e das mulheres negras. Como é que se aborda, geralmente, na escola? Se aborda apenas o sofrimento e a desumanização dos negros. Então, vocês não tenham dúvida, as crianças negras saem menores das aulas de história, porque ela viu apenas sofrimento e ela viu apenas desumanização. Então, ela passa a entender que ela faz parte de um grupo de pessoas para sofrer e ser desumanizada. O conhecimento da contribuição dada pelos povos originários da África e das Américas à humanidade, e, mais especificamente, a formação do nosso país, é fundamental para a desconstrução de uma sociedade montada em barreiras étnicas, em que 54% da população é afrodescendente. Representantes da Secretaria de Estado da Educação, que participaram da audiência pública, destacaram os esforços que estão fazendo para implementar as leis, como produção de materiais didáticos, elaboração de propostas curriculares e notas técnicas de orientação e, principalmente, a formação de professores. Formação continuada para todos os profissionais da escola, não somente os professores, todos os servidores que trabalham direta ou indiretamente com os estudantes. Só se acaba com o racismo quando todos têm o mesmo entendimento a respeito. Por quê? De repente, não adianta o professor de História trabalhar esse conteúdo dentro da sua sala se o vigia ou a servente discrimina. Ao final da audiência pública, a deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação, sugeriu a criação de um grupo de trabalho ou coletivo para propor e discutir ações que contribuam para a implementação das leis. Esse grupo tem que pegar isso e fazer o planejamento agora. O que é formação, o que é material, o que é encontro, o que é lei, o que é cada ação, cada diretriz. E, a partir daí, a gente vai construir os responsáveis por cada ação. E, a partir daí, a gente vai construir os responsáveis por cada ação.